I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a mix of emotion, got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing goal. Olá, guerreiras e guerreiros! Oi, meninas e meninos, tudo bom? Tudo bem, amores! Tava com saudade de vocês. Tava com saudade de vocês, só fico perto de vocês lá no Instagram, né? Porque todo dia tem uma coisinha do bom dia, boa tarde, boa noite. Então se você não nos acompanha, corre mulher e vai lá, é arroba se transforme costurando. Não perca nenhum capítulo da nossa vida. É verdade. É show! Eu posto lá tudo, aí tem hora que esse dia eu fiz. Manhã não aguenta nem, mas eu vou fazer isso, mas vou postar depois. Quando eu penso que não, já tô vendo isso só de manhã, ela foi, mas ela não disse que não ia falar. Não, esse dia minha menina chegou aqui e falou assim, mãe, cadê? Ainda sobrou buchada aí? Aí eu falei assim, oxe! Nem falei nada com tudo que eu tinha, tava fazendo buchada. Quieta, mãe, eu vejo seus stories. É desse jeito, a gente descobre tudo por lá. E quem gostou da gutujura? Que delícia! E quem gostou da gutujura? Oh, meu Deus! De poá, meninas, não sei vocês, mas eu sou apaixonada com estampinha de poá. Lembrando que todos esses materiais você encontra lá na Monde Aviamentos e nas suas compras acima de 400 reais a gente divide o frete com você. Então, se você nos acompanhou aí nessa viagem maravilhosa pra Belo Horizonte pra conhecer a Monde Aviamentos, você deve ter visto aí esses poás lindos e maravilhosos. Tem muita coisa, gente. Tem muita opção. Muita opção. E o bacana desse elástico, né, mãe? Mostra aí pra elas. Vou até pegar ali o poá. Ele é duplo, meninas. Ele é duplo. Então, assim, o que você quer dizer, gente, com duplo? Eu quero dizer que você pode usar dos dois lados. Isso mesmo. Com um elástico, você pode estar aí utilizando dos dois lados, dando vários tipos de acabamento. Olha, você pode usar tanto aqui quanto assim. É maravilhoso. Maravilhoso mesmo. O acabamento, né? Ele foi feito pra ser utilizado realmente dos dois lados, tá vendo? Não parece que é avesso. Eu tô pegando aqui o poá. Ixi, é vemanha. É porque vai que as meninas tá chegando aí agora e elas não viram ainda o vídeo da Monde Aviamentos, né? Então, eu peguei preto com branco, branco com preto, pimenta com branco, marsala com branco, nude com preto, aqui tem vermelho com preto, aqui esse aqui é com branco. Temos também o frozen com preto, temos também o marsala com preto, esse aqui é com branco. E temos a laicra lingerie, que é minha paixão. Eu até peguei um pouco a mais, que eu vou fazer modelador e vou fazer umas delu pra servir de cinta pra mim. E outra, tá acabando lá na Dona Monde, viu? E não vai ter reposição. É, eu fiquei triste com essa notícia. Não vai ter reposição. Também não perguntei o porquê, né? Porque... Porque não cabe a nós perguntar o porquê das coisas. É, mas eu fiquei assim, indignada. Vou confessar. Ela, tanto que ela já falou, não mexe nisso aqui não. Não, ninguém vai pegar isso não, que ela vai ser todo meu. Ela vai ser todo meu pra mim fazer... Todo meu, todo meu. Ela vai fazer minhas coisas. Olha que lindo também que fica. Pega o preto, mãe, pra mostrar pra elas, né? Essa combinação também fica muito bonita. Bota assim, se quiser botar assim pra dar um destaque, né? Mas tem vários, viu? Lá na Dona Monde, vários. Tem com listinho. Tem muita opção, gente. Tem no Monde, né? Deixa eu guardar ali. Enquanto isso, a gente vai falar do nosso curso. Isso aí, meus amores. Pra você que nos acompanha, o que acabou de chegar aqui neste vídeo. Nosso curso Como Fazer Lingerie está disponível ainda aí pra vocês. Aproveite esse cupomzinho de desconto que todo mês a gente vem aí trazendo pra vocês. Tanto... Às vezes é muito, às vezes é pouco. Mas o importante é que já ajuda, né? Porque o nosso curso já é acessível. E ainda com esse cupomzinho que o Luciane Nunes consegue com a equipe, é melhor ainda. Lembrando vocês que todos os modelos que nós ensinamos dentro do curso, a modelagem é inclusa. Tem também, né, o nosso grupo aí, VIP, pra você tirar dúvidas, mandar suas peças. Tem certificado de conclusão e tem todas as modelagens pra você fazer download. É show, mulher! É show de bola! Agora aqui eu vou cortar duplo. A modelagem que você pode fazer tanto no cotton, né, como na microfibra. Fica aí a seu critério. Eu vou fazer ele duplo. Ou seja, duas vezes à frente. Se você quiser fazer, como essa microfibra aqui é de poliéster. Ela é bem fininha. Então, se você quiser fazer algo mais reforçado, coloca ele todo duplo. Se não, uma vez de boa aí, né? Depende também do valor que você vai estar aí vendendo. Outra opção é o seguinte. Nós estamos usando aqui ele no estampado, mas você pode estar incluindo aí, vamos supor, a microfibra de poliéster branca pra fazer duplo, pra você estar economizando aí na sua estampa. É, que é mais em conta, né? Uhum. Estou arrumando aqui, dobrando. Puxar mais um pouquinho aqui. Puxei demais, porque não estou doida de perder um centinho do tecido ali. Aí eu venho aqui, puxo mais um pouquinho pra baixo. Porque, meu amor, você tem que economizar seu tecido aí. Aqui tem que estar dobrado, na dobra do meu tecido. Aqui embaixo está dobrado, depois a gente vai abrir, tá bom? Vamos riscar aqui. Não precisa deixar a margem de costura, já está tudo certinho a modelagem. Se você quiser colocar também bojo, removido, também você pode ter essa opção, deixando um espacozinho no forro. Essa tesoura também é lá da Dona Mundo. Fez a propaganda da Dona Mundo? Eu fiz, oxe. É a primeira coisa que eu não farra aqui nesse canal. A gente divulga mais Dona Mundo que nós mesmos. É verdade, tem hora que eu até esqueço de falar do curso. Falar de curso, quero agradecer a confiança. Meu coração é só gratidão pra todas vocês que adquiriram nosso curso aí. Aqui agora, você pode fazer o seguinte. Você não precisa abrir, ó. E dobra assim, de boa. E aqui a gente bate o elástico por cima mesmo, não precisa nem abrir. Coloca aí bonitinho, ó. E agora aqui, coloca um alfinetinho. E boas. É uma peça super rápida pra tá fazendo. Ó, vai ficar uma gracinha. Ai, que lindo. A mistura dos dois poás. Fica show. Tem pessoas que tem medo, né, de misturar e ficar papagaiado. Principalmente com esse antes, né? É, mas o que fica legal é porque o pó é pequeno. Se o pó fosse muito grande, talvez não ficaria tão bonito, né? Aqui também, se você quiser botar um elásticozinho aqui, ó. Pra dar uma franzidinha. Uma leve franzidinha, fica um mimo. É usar a criatividade, gente. Com o molde, você brincar aí. E outra coisa. Você quer ver conforto? É este conjunto. Eu acho. E agora, aqui, ó. Eu vou tirar duplo também. Acho que eu vou aproveitar o segmento aqui, ó. Pego aqui o meu molde das costas. Vou tirar duplo também, que a Jennifer ama um conforto. Mas também ama sustentação, né? É verdade. É um dos meus conjuntos preferidos que eu tenho bastante. É o Kawane. E agora, eu estou engraçando pro Luísa. Ai, meu Deus. O Kawane, menina, só Deus na causa. Toda vez que lava a roupa aqui, ele tá no varal. É verdade, esse bilhete. Porque é um dos que ela mais adora. Eu vesti e eu gostei também, viu? E olha que eu não gosto de peças sem bojo. Mas eu gostei do... Eu gosto do Kawane. Da sustentação que o Kawane traz. Aqui eu posso já cortar, depois sobrepor e cortar. Vou tirar duplo também. Você falou pras meninas? Não, né? Vamos falar depois. A novidade do Luísa. Você que não nos acompanha no Instagram, não perca tempo, não. Nos acompanha lá que o Jânico vai fazer provador. Eu amo. Tem um provador lá de praia. Vocês adoram. Vocês adoram ver essas peças. É um dos melhores provadores dela. É o... É esse de praia. E também o do Thalia. Ela arrasou. Tá vendo? Agora aqui eu botei aqui em cima. Então, se você chega lá no Instagram, vai tá lá, tipo, conjunto... É tipo, moda praia. Vai tá aí eu fazendo provador de todos os modelos que eu uso, né? Que eu tenho de praia no corpo. Porque eu sempre pego as minhas peças, tá? Pra mostrar pra vocês. Então, tem biquínis lá mesmo que eu tenho várias cores, estampas, né? Com saídas de praia, assim. Eu vou mostrando pra vocês. Por exemplo, ah, eu tô usando o biquíni mais fácil do mundo. A parte de cima. Mas a parte de baixo dá pra me combinar com o quê? Com a Márcia. Com a Rose. Com a Nina. E aí, eu vou mostrando no corpo pra vocês essas combinações. É show de bola. E é até bom vocês verem como fica, na realidade, a modelagem no corpo, né? Porque, às vezes, a gente não tem noção. Ver a foto e não tem noção. Não tem noção como fica. Se é baixa, se veste bem, se é comportada. Então, é bem interessante. Gente, e o bacana é que você vai de zero a cem muito rápido, né? Então, assim, com a Rose, ficou um conjunto mais simples, porém bonito. Quando eu coloquei a parte de baixo, a Nina. Ficou um espetáculo. Show de bola, né? Já deu os 10 minutos aí, gente? Já, mulher. Eita, maravilha. Então, a gente, no próximo bloco, a gente vai... Fala pras meninas que tá fixado no primeiro comentário. Já falei. E outra coisa, pra você adquirir a modelagem, o nosso WhatsApp vai estar também aí nos comentários. É só clicar no link que vai cair no nosso WhatsApp. Pronto. Então, no próximo bloco, a gente faz esse top maravilhoso.